Salve galera, aqui é o Guilherme do Tony É, não sei falar o nome direito dele, mas é porque eu, não sei Ó, vamos ver o que eu fiz que eu pego Vamos ver que papel, vamos tentar Hum, todo mundo sabe que eu ganhei esse pacote de presente permanente Quem não sabe, tô falando agora E Eu vou jogar uma partida de Free Fire Mas pera aí gente, pera, pera, pera Que eu vou gastar os meus ouros Vamos ver o que eu vou ganhar E vamos ver, vamos ver Olha, ficou muito mais legal Ó Legal Você subiu pra ouro? Hã? Que horas? Hoje Que horas? Que horas? Hã? Aquele Às horas De manhã? É Vou dizer Isso, chama, chama Vamos jogar uma partida Ó Opa, voltei galera Voltei É porque Eu dei uma saída E Pera aí, pera aí gente Manda um salve aí Um salve Um salve Um salve Ele me fala um pouco baixo Mas Porque a mãe dele tá Assistindo filme E a mãe dele não é minha mãe A minha É porque eu tô na casa do meu pai E minha mãe tá lá na minha casa E Ixi Pera aí Gente Eu achei Parece um Ixi É isso que eu não gosto Aqui o Dino Quando tem o Dino Ele é É porque Ele é hacker Mentira Hacker É porque se é ruim Ele fala que os outros é hacker Ó Meu Meu amigo Que chama Não, meu primo Que eu tenho outro Chama Miguel Sabe Ele fala assim ó Quando é no Tudo boot Tudo boot E Pera aí gente É porque eu 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 não gosto de usar fone Mas eu preciso Porque Meu celular Escorregou da minha mão E caiu na Privada Se vocês Acreditam É Desculpa Gente É porque eu fico Muito empolgado Eu fico muito desastrado Ah Ai Minha cara Ai Minha cabeça Doeu gente Vou falar Ó Com Você Ó O link Da Do meu Primo Bruno O nome Do canal Dele é Moskitar Então Se inscreve Lá Ele tem Três Trunca Eu não lembro Galera E de aqui vai ser Um Um É Pegar mais isso Pega mais isso Pega mais isso Põe a internet Volta a internet Volta a internet Sai Sai Vai Quando vai acabar o vídeo Quando vai acabar o vídeo E é ranqueada ainda Vídeo Ainda tem pouco Minuto Tá ranqueada Finalmente Voltou Agora 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 Você Não Não Faça isso Já Não Faça isso Não Se Mete É ranqueada Eu não quero perder Tá me ouvindo E quando você Tiver Jogando Fire E eu Tava E tô assistindo Você vai falar Desliga 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 Tá Tá Eu vou fazer Já nada Eu sou Tchau Tchau Que Que Eu tenho uma arma que é distante Peguei a facuna Eu não, eu não tenho uma arma dessa Só dá um hit no carinha assim que ele já morre Quem que é a Granada de El aqui? Quem que é a Granada de El? Achei uma EP40 Peguei a EP40 Eu vou na tirolesa Vamos lá na tirolesa Vambora, vambora galera Salve galera Hoje a gente ta jogando Free Fire E como vocês viram Peguei a Katana EP40 E essa arma que chama Não sei Não sei Não sei qual que é o jogo Um Tchau 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 Ai, cara, não para, não para, não para. Ô, gente, eu acho que o vídeo vai ficar por aqui. Tchau.